E a nossa cozinha é o nosso querido Jack, é? É isso mesmo que você falou. Prazer, Jack. Um prazer imenso receber você aqui. E o Jack vai fazer, gente, aquele negócio que ninguém gosta. Hamburgo. Ai, meu Deus, quem não gosta, eu amo, eu amo, viu, Jack. Eu vou te dizer, é o Jack's Burger, né? Jack's Burger Beer. E hoje a gente vai fazer qual? Diz aí pra gente. A gente vai fazer o onion, um sanduíche com cebola caramelizada e um molho barbecue, é o carro-chefe da loja. Adoro cebola caramelizada, é muito difícil de fazer, tem que ser com essa cebola aqui, né, Jack? É, a gente gosta de usar a cebola roxa porque o sabor dela é muito, muito... É muito melhor, né? Olha só, gente, então, ó, já vai fazer a cebola caramelizada em casa, usa a cebola roxa que ela tem um saborzinho mais agradável pra você fazer aí o seu hambúrguer. Bom, o segredinho, não sei se ele vai contar pra gente, mas a carne do hambúrguer, muitas pessoas, quando a gente, quando vem pra cá, sempre tem um preparo diferente. Mas tem muito segredo pra fazer o hambúrguer? Não tem segredo. Não tem, né? Hambúrguer, carne, preferência, uma mistura de 25% de gordura, no máximo 25% de gordura. Olha aí. E, normalmente, a gente usa dois cortes, peito e assém. Que faz aquela mistura pra fazer o blend do hambúrguer que fica sensacional e saboroso, né? Quanto tempo você já começou aí com o Jack's Burger? A gente tem sete anos, próximo mês. É? Como foi que você entrou no mundo aí do hambúrguer, Jack's? Ah, uma loucura de empreender. Foi? É, muito bom. Você tinha trabalhado em emprego privado, empresa privada? E aí a gente decidiu abrir uma loja pra gente, eu e minha esposa. E estamos sete anos nesse caminho. Sete anos, né? Ela também trabalhava em empresa privada? Sim. Então vocês dois saíram da empresa privada e colocaram o negócio pra vocês? É, decidimos abrir uma outra empresa. Tá aí, gente. Super bacana e já está o Jack's Burger bombando, né? Bombando. Então já já a gente vai provar esse hamburgão delicioso, viu? Quero pra comer um aqui, quero pra comer um mais tarde e também pra comer um à noite. Eita! Você já começou aí a assar a nossa carne de hambúrguer, né? E o que você colocou aí por cima? É o segredinho? É o segredinho. Mas em casa você pode usar sal e pimenta do reino a 2%. E aqui você não coloca nenhum tipo de gordura? Não, sem gordura nenhuma porque a carne já tem gordura. Olha só, gente. Tá vendo o segredo? Já é um dos diferenciais, né? Ó, deixa eu dar um pulinho aqui na minha cozinha e já tem hambúrguer pronto aqui, né? Quase pronto, né, Stefano? Eita! Calma aí, aguenta aí. Ele já fez até a cebola. Nem mostrou pra gente como faz o passo a passo da cebola. O Jack está aperreado aqui. Não, não. Mas ó, gente, blend feito. Aqui cheddar, né? Cheddar. Queijinho cheddar delicioso pra gente compartilhar. Mas já já ele vai dizer a dica de como fazer essa cebola gostosa. É fácil demais. Cebola, um pouco de açúcar, um pouco de shoyu. Eita, mas pera aí, você vai dizer, eu sou muito de vontade de fazer essa cebola. Eu já tentei fazer lá em casa, mas não consegui. Mas agora vai dar certo. Tomara, viu? Tomara que dê certo. Jack, você quando decidiu largar a empresa privada e colocar o seu próprio negócio, você pensou em muita coisa, né? Sem dúvida. Medo e tudo mais. É, faz parte. Faz parte, né? E é importante você ter medo, né? É importante a gente ter medo. Mas tá aí, Jack, você já tá com o quê? Oito anos, né, que você falou? Vamos fazer sete. Vai fazer sete anos, então. Próximo mês. Eita, olha. Esse aqui qual é? É o onion barbecue. Esse é o carro-chefe. Hum, gente, olha só. Ai, meu Deus do céu. Eita, Sarah. É a Sarah só de olho aqui em mim, ó. Já falou que vai comer. De manhã, no almoço e outro no jantar, né? Eita, meu Deus, eu esqueci. É só uma vez. Gente, ela me pegou agora. Bom, lembrando como foi que você fez a cebola, Jack. Fala pra gente. Cebola roxa, um pouco de açúcar, um pouquinho de gordura. Qual a gordura? Óleo mesmo? Pode ser óleo. Pode ser óleo, né? Sem problema nenhum. Sim, um pouquinho de gordura. Açúcar e um pouquinho de shoyu. Ah, um pouquinho de shoyu, gente. Olha só. E paciência. Só deixar? É, paciência. Tem que esperar, né? Tem que ficar mexendo, Jackson, ou não? Não precisa ficar mexendo. O importante é que o fogo esteja baixinho pra ir cozinhando bem devagar. Então tá aí. Gente, coloca o Instagram. Tá aí o Instagram do Jacks Burrê. Como é o funcionamento, Jack? Das 19h às 23h30. 19h às 23h30. Faz entrega, delivery. E atende delivery. Adoro, viu, gente? Vou lá te visitar. Cadê nosso hambúrguer? Gente, esse hambúrguer, viu, Jacks? Meu Deus do céu. Ó, admiro empreendedores como o Jacks. Eu gosto de trazer histórias assim porque incentivam também outras pessoas que têm medo de sair do privado e colocar o seu negócio. A gente sempre traz histórias inspiradoras e essa semana a gente vai trazer muito mais aí pra vocês, tá? Jacks, obrigada. Tá no lado da gente, manda a brasa. Vamos lá. Tá aí, gente. Segue Jacks. Eu vou ficando por aqui. O programa é tão delicioso que acaba que a gente nem vê. Tão rápido que é, né? Um beijo, meus amores. Amanhã a gente se encontra.